Aquele som de toque, toque na minha porta E o seu olhar dizendo me aceita de volta Pra quem saiu gritando, acordando o vizinho O tom de voz agora tá mansinho Rodou, rodou, rodou por aí Não encontrou metade do que tinha aqui Bateu o desespero, a luz vermelha acendeu Ficou no acostamento e ninguém socorreu Seu coração tá na reserva e o copo toda hora seca Depois de mim ninguém te completou Seu coração tá na reserva e só eu encho seu tanque de amor Seu coração tá na reserva e o copo toda hora seca Depois de mim ninguém te completou Seu coração tá na reserva e só eu encho seu tanque de amor Rodou, rodou, rodou por aí Não encontrou metade do que tinha aqui Bateu o desespero, a luz vermelha acendeu Ficou no acostamento e ninguém socorreu Seu coração tá na reserva e o copo toda hora seca Depois de mim ninguém te completou Seu coração tá na reserva e só eu encho seu tanque de amor Seu coração tá na reserva e o copo toda hora seca Depois de mim ninguém te completou Seu coração tá na reserva e só eu encho seu tanque de amor Só eu encho seu tanque de amor